Fala pessoal do canal Voando Comigo, Rômulo falando, hoje nós vamos decolar daqui do LBH para Formiga, nós vamos pousar num campo de futebol e vocês vão comigo, então bora voar. Bora para Formiga, nós vamos pousar num campo. LBH para Formiga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá pessoal, a maquininha está ali no sol, estou curioso. Isso é normal, isso acontece em toda cidade também, né? Um helicóptero, pô, na cidade interior. Tirando foto. Aquele senhor ali, toda vez que eu venho aqui, ele vem e tira foto. Tirou? Não, fica à vontade só. Não tem problema não. Tchau, tchau. Você conhece o Keylor Pinone? Conheço. Meu amigo. Já veio aqui, já passou até tarde. É. Montado em Itajubá, é. É fabricado lá? É fabricado lá? É fabricado não, ele é fabricado na... Itália. Na Alemanha. Só que ele é montado aqui na Ilha Brás, em Itajubá. Olha lá as crianças, ó, tirando foto. Estão chorando. A outra ficou, estou com medo de chegar perto do helicóptero. E agora nós vamos embora de Formiga e vamos decolar para Belo Horizonte. Bora, bora. O apesar é muito importante. Cheiro de vento, rosto, preto. Queiro de vento. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.